MÚSICA É o diabo Seja bolador É o diabo Seja bolador O perro do lado do pecado Fala que aparecer não Vimos advogados Vimos pessoal tudo aí advogado Caralho nessa pessoa tudo Mas quem é que é um filho de advogado É, vai aparecer no mundo animal Vai lá Ó Vem com ele Vamos continuar ele, senão não sai Só sai assim Só sai assim Só sai assim Sim O Abdul É todo bom É Busca Agora que eu ludei, sim galera, só mais oito Aí ó, não adianta, é só nós dois Tu, tu é tesarão Olha ó, vamos lá, é ó Se vai, se vai, o monte da fazenda dos meninos Alô, sangue, volta a fé, pode soltar que já é What's up, 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 what's up O que é isso? 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 O que é isso?